Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho e sobremesa E se a porta altamente bate alguém Senta-se a meser com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem E o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheiro e um aloqueri Um cacho de uvas doiradas Duas roças no jardim Um sonjo de azulejos Uma junção de primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera Não é uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela é o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco, pouquinho para alegrar Uma existência singela É só um bagulho e vinho Caldo verde, verde, parinho Vou colocar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho de alegria Um cacho de uvas doiradas Doas rosas no jardim Um São José de azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa